Volta com o nosso Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail que é vivabem.tv.com.br e também pode nos encontrar lá no Facebook. Continuamos a nossa conversa sobre suicídio no Rio Grande do Sul com o psiquiatra Jair Segal, médico do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, o nosso pronto-socorro. Doutor, a gente falava a questão tão séria de suicídio, de as pessoas que realmente buscam esta forma tão radical, pensando elas resolver os problemas, né? Quando a gente sabe que não é bem isso, né? Não resolve nada. E a gente falava no finalzinho do primeiro bloco sobre a questão dos familiares, né? Desse luto familiar a partir da perda já esperada ou não, que é outra questão que a gente vai falar depois. Sim. Essa é uma questão que a gente tem que ter em mente, assim, né? Quando uma pessoa comete o suicídio, na verdade, ela está afetando uma série de pessoas. Seja nas suas relações familiares, seja no meio de trabalho, seja onde ela vive, seja com os amigos. Isso abala todo mundo. Então, uma das coisas que a gente tem que também estar atento é o que poder oferecer para essas pessoas no sentido de entender o que se passou. Ah, ok. Então, primeiro, né? Daí, dá a dimensão de que isso é algo, né? Que muitas vezes está fora do controle, mas que pode ser bem encaminhado. De que maneira? Tratado. Levar para atendimento. Mas, as pessoas não têm, às vezes, a dimensão de que aquela comunicação que, às vezes, é feita pela pessoa que está sofrendo, né? É um pedido de ajuda. Elas não sabem muito bem como lidar com isso. Claro, claro. Mas, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, cão que ladra, morte. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que, quando uma pessoa fala em morte, fala em morrer, fala que está sofrendo, que é um peso, que está se sentindo mal, que os familiares vão... Isto é um pedido de ajuda. Isto é uma sinalização de que essa pessoa necessita ser levada para um atendimento para poder entender o que está se passando com ela. Não é dizer, não fala mais nisso. Não adianta dizer para ela que não fala mais nisso, porque essa ideia pode, digamos assim, cessar durante um tempo, mas ela vai voltar. Porque o sofrimento dela vai começar a ficar mais exposto dentro de certas condições. Então, às vezes, estando bem acolhido, estando bem atendido pela família, é uma situação. Mas, basta essa pessoa ficar um pouco mais solitária, basta os familiares retomarem a rotina e esse sentimento vai persistir. E tem uma faixa etária, a gente falou em jovens, né? Suicídio em jovens. Tem uma faixa etária mais avançada que também ocorre, mais homens ou mulheres? Isso já foi detectado, doutor? Nos homens e principalmente mais idosos, onde o indivíduo começa a perder uma série de capacidades. As perdas não bem resolvidas. Exatamente. É uma questão que a gente também tem que ter em mente, que o idoso muitas vezes começa a ter a limitação auditiva, a limitação visual, começa a ter dificuldades para caminhar, começa a ter uma série de impeditivos naturais da velhice, né? E que se não bem trabalhados, podem vir a levar a sensação de inutilidade, a sensação de fado, de peso. E um idoso que se sente assim, se eu for ver a história de vida dele, tem algumas dicas de que a história de vida já preconizava isso? Geralmente são pessoas que têm na sua história quadros depressivos. Ah, ok. Não é só porque teve essas perdas, porque a gente está falando para muitos idosos aqui. Exatamente. Não é só porque teve essas perdas. Aquele perfil já era... Isso. Já vinha. É de como tu lida com essas situações. Ah, ok. Então, é um perfil também. Então, a gente estava falando da questão de por que o Rio Grande do Sul tem essa característica, Tão chamativa negativamente. Nós somos campeões em termos de mortalidade relacionados a comportamento de suicida. Eu acho que tem a ver com aspectos culturais. Tem as questões genéticas que estão sendo estudadas, tem a questão da doença física, porque às vezes a doença física leva a sensação de desespero para as pessoas. Sim, de perdas. E também uma coisa que a gente não pode tirar da cabeça, o abuso de substâncias. Porque quando eu falo em abuso de substâncias, nós temos que também ter a ideia que o álcool é uma droga, e eu digo droga, depressora. Ela pode até dar uma estimulada inicial, deixar um pouquinho mais animadinho. Mas ela deprime no geral. Mas depois... E assim, há uma relação direta entre consumo de bebidas alcoólicas e comportamento de suicida. Principalmente se tiver ligado, por exemplo, às situações depressivas. Então, em vez de você buscar atendimento e te medicar, as pessoas acabam buscando saídas alternativas, no sentido de tentar se anestesiar, no sentido de tentar aplacar as suas dores, e isso não resolve. Claro. Resolve atendimento. Claro. Resolve até alguém para lhe ouvir, resolve... Então, telespectador, atenção em relação a isso. Muito pode ser feito se vocês acabarem buscando ajuda. E isso não é demérito nenhum, é algo nobre até. Com certeza, com certeza. Doutor, mas a questão, voltando à questão desse idoso que tem esse tipo de comportamento, a gente vê assim que o idoso que tem uma vida social maior, ele sabe lidar mais com as perdas. Concorda comigo? Claro, a rede social acaba dando um suporte, acaba vendo, digamos assim, mostrando para esse indivíduo que aquilo que ele está perdendo, os outros também estão, ou já perderam, e estão lidando com a vida normalmente. Claro. Isso faz parte. Eu trabalho muito com pessoas em pré-aposentadoria, homens e mulheres. E a aposentadoria, pelo menos, assim, empiricamente falando, pesa mais para os homens do que para as mulheres. A aposentadoria para os homens, agora o senhor faz a ligação de idosos mais homens e ligado à bebida, ligado ao álcool normalmente, ou muitas vezes ligado ao álcool. A aposentadoria, essa perda de ser útil para a sociedade, pesa muito para o homem? Eu acho que é esta falsa ideia de perda da utilidade social, as quais a gente é, digamos assim, imbuído desde o início das nossas vidas, né? Então, o homem tem que ser o provedor, que é uma ideia errada, porque hoje a mulher está assumindo um importante papel. E dividindo muito bem. Dividindo muito bem, às vezes até podendo ajudar o homem no sentido do sustento da família. Certo. Então, não é a responsabilidade única. Então, assim, homens e mulheres têm que ter essa dimensão de que a aposentadoria é um processo que é natural dentro da vida. A gente está falando para muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Exatamente. Então, isto é algo que pode ser muito bem, essa atividade que deixa de ser feita, pode ser substituído por uma série de outras. Um cuidado melhor de si, um cuidado melhor da família, o cuidado de outros. Eu sempre digo para as pessoas que me procuram atendimento, né? Eu digo, olha, existem tantas atuações que você pode ter a nível social, por exemplo, ajudar pessoas, colaborar numa creche, fazer atividades voluntárias, sair, passear, caminhar, ou seja... Formar um grupo. Exatamente. Buscar os teus iguais, né? Então, assim, isto é algo que leva à vida. Agora eu dou parabéns para minhas alunas de teatro, as velhinhas. A mais velha tem 87, decora texto e vai para o palco. Parabéns, é isso aí. Maravilha, né? Maravilha, isso é maravilhoso. Ou seja, a gente tem que buscar a vida, né? O que que acontece? A doença, a depressão, o sofrimento, às vezes, faz com que a gente exacerbe essa sensação de inutilidade. Porque isso é um sintoma. Perfeito. Então, esse sintoma tem que ser tratado. Ah, o senhor falou excelente isso, doutor. O sintoma é que tem que ser observado pelos que convivem. Exatamente. Aquilo que eu falava, o cão que ladra morde, é o quê? E a manifestação, né? Alguma frase de alerta, tipo, eu não sirvo mais para nada, eu sou só um fardo para a família. Isto é uma boa razão para a gente ir atrás de atendimento. De, olha, vou levar na psicóloga, vou levar no psiquiatra, vou levar no geriatra, vou levar no médico, vou levar em algum lugar onde possa ser melhor avaliado para ver se existe, por exemplo, um quadro depressivo, né? Uma doença física que esteja realmente causando sofrimento que possa ser tratada. Tudo isso é muito importante. Claro. Porque é um fenômeno global, a gente não pode pensar, a cabeça não está separada do resto do corpo, né? Perfeito. Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração. O bem-estar físico leva a uma série de benefícios, seja no ponto de vista pessoal, familiar e social. Claro, claro. Eu gostaria que o senhor tocasse num ponto que eu acho importante, já devemos estar quase no fim do programa, é a questão desse equilíbrio emocional nesta sociedade tão exigente, posso dizer assim, para dizer uma palavra suave com todo mundo, né? Sim. De como lidar com esses conflitos diários e ter esse equilíbrio, né? A importância de ter uma atividade que dê prazer para a pessoa, para que ela tenha equilíbrio numa hora de conflito, né, doutor? Exatamente. Isso é uma coisa que as pessoas, ainda não nós, nós gaúchos, muito ligados à questão da exigência do trabalho, às vezes acabamos esquecendo. Ou seja, tem que haver uma área de escape. Eu sempre digo para as pessoas com quem eu me relaciono, assim, tu tem que encontrar algo que te dê prazer. Seja alguma atividade, seja um hobby, seja algo, até caminhar, passear em um parque. Isso expande o nosso universo. Ficar melancolicamente colocado em casa, né? Na frente de uma TV, sempre. Na frente da TV. Eterna. Sofrendo. Durante o nosso programa, fica aqui na frente da TV. Exatamente. Mas pouco realizado, pouco gratificado, pode conduzir a ideias errôneas a respeito da sua própria vida. E como é que essa ideia no nosso cérebro, doutor, no último minuto do programa, essa ideia cresce no nosso cérebro? Que não tem solução? Isso é algo que toma conta. O indivíduo fica com uma perspectiva negativa, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar que existem alternativas. Que aquilo que ele está sentindo é uma manifestação de uma condição geralmente ligada a uma doença. E que não é só dele, ele é igual a todos os outros semelhantes. Isso acontece no mundo inteiro. Exato. Com todas as pessoas em determinados momentos da sua vida. O que a gente tem que fazer é tentar entender isso e buscar alternativas. A melhor alternativa é falar sobre o assunto. Certo. Doutor, nós estamos no último minuto do programa. Fale para as famílias agora, que as famílias como família, pessoas que vivem junto, que convivem junto. Eu acho muito importante a gente levar em consideração que se isso acontece, se uma situação como suicídio acontece dentro da... Ou uma tentativa de suicídio acontece na vida dessas famílias, isso não tem uma relação direta com qualquer fracasso na atenção ou no cuidado. O que acontece nesse tipo de condição é uma doença que tem manifestações de risco que podem levar uma pessoa a tomar uma atitude desesperada. Então, cabe as pessoas entenderem que não é responsabilidade delas. Elas têm que, digamos assim, só estar atentas para algum sinal que já tenha se manifestado em algum membro da sua família, porque a tendência é disso se repetir muitas vezes dentro dessas famílias que têm esse tipo de história. E buscar um especialista como qualquer um, como o doutor já falou, né? Qualquer um dos outros especialistas é buscado naturalmente. Busque o especialista da saúde mental. É fundamental para todos nós, né? Ele diz, doutor, a cabeça não está dissociada e o cérebro está aqui, né? E muitas vezes ele é mais importante que o nosso coração, né? Doutor, eu termino sempre esse programa de mãos dadas. O senhor me dê a sua mão esquerda? A esquerda aqui. A esquerda aqui fica mais fácil. De mãos dadas, porque assim é que a gente faz o mundo melhor. É verdade. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Viva bem. Foi um grande prazer falar da sua pesquisa. E se o público gostou, pensa para ele voltar. Ele volta a pedido de vocês. E viva bem, que a gente merece, né? Tchau. 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 Tchau.